Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha sala de aquários, ou melhor, o meu pequeno laboratório de reprodução de peixe. Nesse lugar nós temos mais de 10 aquários, sendo que 6 deles já estão com água e já tem fauna. Nossa intenção aqui é tentar reproduzir alguns peixes e mostrar pra vocês como a gente pode reproduzir, o que a gente usa e tudo mais. Isso eu gravando os vídeos, mas esse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o que tem em cada aquário, como é que funciona, então fica até o final que tá bem legal. Bom, antes desse vídeo começar eu vou me apresentar, meu nome é Arthur, sou médico veterinário e sou apaixonado por animais silvestres e aquáticos. Esse aqui é um canal sobre aquicultura, um canal sobre aquarismo, então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais, segue a gente e deixa aquele like que vai deixar a gente fortão. E vamos começar pelo aquário de reprodução dos acarás bandeira. Aqui nesse aquário eu tenho um macho e uma fêmea, o macho esse maior aí de cima e a fêmea a de baixo. Aí que vocês estão vendo no vidro, esses pontinhos aí, são todos filhotinhos de peixe e esses aqui a gente consegue reproduzir com a maior facilidade. Depois que eles crescem um pouquinho, a gente coloca eles nesses aquários aqui e olha aí como eles já estão quase iguais aos pais. Muito louco, né? Muito fofinho. Nessa fase a gente já tá dando ração, mas um pouco antes, quando eles são bem pequenininhos mesmo, formato larval, a gente oferece dáfinhas, que são uns pequenos crustáceos que cabem na boca deles, né? Aqui eles já estão comendo ração, já estão crescidinhos, bora aí ver como é que eles vão se desenvolver. Do lado dos acarás bandeiras filhotes, temos um aquário também que vai ser pra próxima ninhada, que já tá ali sendo preparado, porque se a gente meter junto com os outros, eles podem comer as larvas. Então, tem que separar sempre por tamanho. Esse aí também era um teste que eu tava fazendo, mas esse aquário aqui me decepcionou, que ele acabou vazando, vou ter que tirar tudo isso e colar de novo. Cara, que decepção. Mas aí, nada que um silicone não resolva, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Daí tem aí uns testes, musgo, algumas amazonenses, que a gente tá fazendo teste, né? E nesse aquário aqui, é um dos meus aquários favoritos, porque o que que tem aqui? Aqui a gente tem alguns peixes lápis, que já era de uma montagem antiga, esses aqui eu não tô tentando reproduzir, é pet mesmo. E só que nesse aquário aqui, em específico, a gente encontra vários apistogramas, várias espécies de apistograma. Aqui, esse aqui é conhecido como apistograma pedra. Olha como ele é bem bacaninha, eu acho muito bacana esse peixe. Eu só tenho esse agora aqui, tô querendo comprar um parceiro pra ele, pra gente também tentar a reprodução. E olha ele se espreguiçando, que louco, né? Muito bacana. Também temos o apistograma com brai, que é esse peixinho aqui muito bonitinho, todo amarelinho, um apistograma bem pequenininho. E essa espécie a gente tem em torno de uns 15 a 20 unidades. Ainda não consegui tirar casal deles, mas a gente vai tentando, estimulando com alimento vivo, ração de qualidade, em um ambiente ideal. Assim a gente consegue formar os casais. Ainda não consegui, mas assim que eu conseguir, eu gravo um vídeo pra vocês mostrando todinha a reprodução desse peixe aqui. Que é um peixe bem bonitinho e eu gosto muito. Também temos ramirezes, essa aqui é uma fêmea, o celular não tá focando bacana, mas é uma fêmeazinha. Também tem um macho aí, que eu já vou mostrar pra vocês. E eu gosto muito desse peixe também, porém o ramireze ele é meio milindroso. A gente tem que oferecer alimento vivo, que senão ele não vai pra frente, só na ração. É uma dica aí que eu dou pra vocês. Ofereçam artemias, ou branconetas, ou até mesmo dáfinhas. É bem interessante pra eles. Eu não consegui filmar o ramireze macho no aquário, mas tá aí, é assim que ele chegou. Olha a cor dele como é vibrante, cara. Eles ainda não formaram casal, mas o ramireze é bem facinho de formar casal. Logo, logo eles vão tá aí reproduzindo. E também vai ter vídeo aqui no canal pra mostrar pra vocês. E o importante desse aquário, é que eu coloco esses peixes todos juntos, pra eles escolherem o casal, né. É mais fácil. E tem várias tocas justamente pra quando eles escolherem o casal e quiserem desovar, poderem desovar em um lugar seguro. Claro, assim que eles formarem o casal, eu troco eles de aquário, num aquário só pra eles, pra não ter estresse. E um aquário bacana pra esses animais. Tem que ter raiz, tem que ter planta, tem que ter toca, pra simular a natureza e fazer eles formarem os casais mais rápido. Agora, falando pra vocês sobre o aquário principal, a medida desse aquário aqui é 1,40. E esse aquário aqui, claro, é a experiência bruta desse sistema. Porque aqui tem vários peixes juntos, tá uma mistura muito louca. Mas eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer com cada peixe desse. Primeiro, vamos falar sobre o amoré, que é um peixe de estimação que eu tenho, é um pet fish. É um peixinho muito bacana, de água salobra, mas também que se adapta à água doce. Esse peixinho aqui eu tenho há quase um ano, ele tá bem grandão. Também temos acaras bandeiras, que estão formando o casal. Aquele casal que eu mostrei primeiramente, tava nesse aquário. E assim que eles se formaram, né, que eles se juntaram, eu tive que separar e coloquei em outro aquário. Isso vai acontecer com cada bandeira desse que formar um casal. Também temos um cardume de lambari de rabo amarelo. Por quê? Porque eu faço criação numa piscina. Sim, eu já mostrei o vídeo aqui da piscina pra vocês, que eu tenho vários lambaris. E esses aqui são os filhotes. Os pais estão na piscina. Eles estão aqui nesse aquário porque eu tenho um carnívoro nesse aquário. E eles só se alimentam de peixes vivos, que são exatamente os tucunarés. Olha a barriga dele. Dentro dessa barriga aí, tem um lambarizinho desse. Sim, galera. Infelizmente, o peixe só se alimenta de peixe vivo. Então, não tenho o que fazer. Eu tenho que ter peixe vivo aí justamente pra eles se alimentarem, né? Senão, o peixe vai morrer. Mas esses tucunarés aqui estão com os dias contados. Não vão ficar mais de uma semana nesse aquário. Vou levar eles pra um açude, um terreno do meu tio, que ele cria lá. Então, eles não vão ficar nesse aquário, só pra deixar dito. Também temos Lariatia curviceps. Aqui nós temos uns 11, 12 desses peixes. Olha, tucunaria aparecendo aí. Uns 11, 12 desse peixinho aqui. É bem bacana também. Ainda não formei casal, mas acredito que logo, logo vão se formar. O problema aqui é que eu tenho mais macho que fêmea, tenho que arranjar mais fêmeas. Também temos algumas coridoras, que também são pets. Não são pra formar casal. Elas ajudam aí na manutenção do aquário. Elas ficam aí no substrato, com esse barbilhão, limpando aí, jogando toda a ração que sobra. Que fica, né? Olha aí, eu tô dando ração, mostrando pra vocês como é que é a alimentação deles. Joguei um pouquinho de ração. E toda essa ração que cai, que vai pro substrato, as coridoras acabam comendo. Claro, galera, a coridora também tem uma ração própria pra ela. Mas, ela ajuda, sim, nessa ração que fica aí no substrato. Aqui nesse aquário, nós temos umas 10 coridoras. E esse peixe aqui é o apistograma agase. Cara, foi muito difícil comprar esse peixe. Eu demorei muito pra achar e eu tinha um casal formado já. Só que, infelizmente, a fêmea se suicidou, cara. Ela entrou na bomba e aí a bomba, pô, meu Deus do céu, né? Fez ela em sashimi. Cara, eu fiquei muito triste porque é um bicho que eu gosto muito, é muito bonito. E agora, com certeza, um dos bichos mais curiosos desse aquário é isso aqui. Isso é uma pedra? Não, isso aqui é um mexilhão de água doce. Sim. E ele se alimenta filtrando a água. Então, ajuda aí no nosso sistema, muito bacana. Cara, é surreal esse bicho aqui. Ele sai de noite, ele abre essa casca aqui. É um bagulho bem louco. Eu nunca consegui filmar, mas um dia eu vou filmar pra vocês. Olha aí as coridoras se alimentando. Tem mais 10 aqui nesse aquário. Eu gosto muito de coridora porque ela vai mexendo aí no substrato e ajuda aí a levar as impurezas pro filtro. E aí ajuda a filtragem também, né? Como eu falei, é um peixe que ajuda a gente, mas também que tem que ter alimentação própria, tá, galera? Não vai deixar o peixe passando fome, não. E olha aí as plantinhas que nós temos aqui nesse aquário que ajudam os peixes a se reproduzir, a se esconder e até a se alimentar. Gostou desse vídeo? Deixa um like. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal. Aqui a gente posta vídeo sobre peixes e vida aquática todos os dias. Bom, eu sou um médico veterinário especializado em peixe, então pode ter certeza que toda a informação que eu tô passando nesse vídeo tem embasamento científico e pode confiar. Bom, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto.